Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Piri e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente tá aqui na Ironberg pra mandar um treino com a menina que ela é monstrinha. Monstrinha por quê? Ela só tem 16 anos e tipo assim, ela é muito forte, tem um shape incrível e ela vai treinar com a gente costas hoje. Vamos ver como que ela vai sair. A mandinha tá chegando aí daqui a pouco, hein? Vou mostrar ela pra vocês. Olá, monstra aqui. E aí, tudo bem? Tô bem, sim. Tá bem, tá? Certo? Aham. E aí, você apresenta pra galera, fala o seu nome. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 16 anos, já fui ginasta, tilíder e atualmente sou fisiculturista. Tô pretendendo competir ainda esse ano, tá estreando ali. Em dezembro, Mr. Santos, manda um bíceps pra galera aí. Caraca, tá maior que você, né? Então corta. E hoje a gente vai mandar um treinão de costas, vou fazer ela fazer barra fixa com carga. Vai ser a primeira vez o teste aí? Quero ver, hein? Você vai conseguir. Quantas barras você faz? Fala pra galera aí. Então, atualmente eu tô conseguindo mais ou menos umas 10 barras. 10 barras, pronadas assim. Ou subinadas. Não, assim mesmo, pronadas. Duas. Tá mais ou menos, mas sai. E com carga extra, você acha que você faz com quantos quilos? Eu não sei, mas eu tô afim de tentar. Bora testar então? Ó, já trouxe aqui o grande cinto. Tá. Então, bora começar o treino, né? Vamos. E aí depois já vai com carga? É. Aí eu começo aos poucos. Já te explico, já. Pera aí. E aí a próxima eu já faço. Essa aqui então vai ser uma Feeder 7, tá galera? Eu não vou contar como série de trabalho ainda. Diferente do aquecimento, tipo, ainda é um aquecimento, mas diferente do aquecimento padrão, que você faz, sei lá, 10, 15, 20 repetições. Esse aqui eu vou aumentando a carga gradualmente. Então, por exemplo, eu coloquei 10 quilos, não é minha carga de trabalho. Se eu for colocar 30, 40, tá bem longe. E aí eu considero como reconhecimento de carga. Então, tipo, eu meio que vejo como eu tô me sentindo. Se eu tô me sentindo forte, se eu tô me sentindo fraco. Se eu vou aumentar mais, menos. E também já é uma forma de aquecer. Só que eu faço menos repetições. Então, ao invés de fazer 10, 15, a gente vai trabalhar numa faixa, tipo, na série de trabalho de 4 a 8, por exemplo, eu faço, tipo, 4 repetições, sabe, 6. Ah, entendi. Tipo, mais pra preparar mesmo com uma carga já mais elevada. Sim, que ainda não é exatamente o dia que vai depois. Às vezes a gente sai do aquecimento, fez, tipo, 15 repetições com um monte na reserva. E aí na hora que vai fazer a carga de trabalho, tipo, coloca, sei lá, mais 50 quilos, que é, tipo, muito mais, sabe? Tem essa mudança muito brusca, assim. É, tipo, é um salto muito grande. Aí eu prefiro fazer essa série de reconhecimento de carga pra gente poder ir aos poucos. Sim, entendi. Pode fazer poucas repetições aí. Tá. Galera, então a gente mudou, a gente tá fazendo nessa barra aqui agora, que ela é muito melhor porque é uma barra de verdade, né? Não aquelas paradas lá que fica dois canos pra segurar. Então fica muito melhor pra passar o queixo da barra, por questão de amplitude. Eu gosto bem mais. E fora que a pegada também eu gosto mais, tá? E a altura também, não bate. Enfim, só tem coisa boa. Então a gente vai fazer as últimas duas séries aqui. O difícil é subir lá em cima. Eu acho que pra mim com o step é de boa. Mas você vai ter que subir aqui. É, então eu só tô pensando. O cara vai procurar os steps aí, tem 10 steps aqui. O negócio tá nessa altura. Mas é... Eu vou aumentar um pouco agora. Tá. Preciso de uma nele de 20. Tá, agora pesou. Tem a moral de dar aquele tapa da motivação? O que foi? Bora lá, rapaziada. Então é o seguinte, a Amanda vai testar agora quanto que ela aguenta pegar na barra de peso. Peso S, tá? Máximo aí. Agora a gente tá com 15 quilos. Ela vai fazer uma repetição pra testar. E como ela tá fazendo isso também, eu falei que eu faria com 60 quilos depois, fechou? Nosso cameraman tá a uns 30 metros de distância. Ó, calma aí, eu vou soltar, hein? Soltei. Explosivo, bora, bora. Puxa, 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 puxa. Puxa, ah, sobe. Quase. É, a gente tem que dar uma ajudinha extra. Aham. Eu acho que 12, 12 e meio talvez seja o seu PR, hein? Vou tentar. 12 e meio, acho que vai. 12 e meio, acho que vai. 12 e meio, acho que vai. Três placas de 20, tranquilamente aqui. Aí, bora. Agora vai. Agora vai. Foi. O 65 vai também. Será? Mano, 60 subiu mais fácil do que eu imaginei. Vou tentar outro dia com 70. Bater o meu PR. Bizarro. Ó, calma aí, vou soltar. Espera. Solta aí. Bora, 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 bora. Quase. Foi por pouco. Mas achei da hora fazer a barra com peso. É legal, né? Aham. Você se sente forte. É, porque acho que é o peso do corpo mais ainda o peso que adicionou. Exato. Por enquanto tá pouco, mas... E aí você fala, pô, a galera não consegue nem fazer barra com o próprio peso. Você ainda adiciona carga. É verdade. É muito impressionante, sabe? Bora lá, então. Segundo exercício, a gente vai fazer uma remada. Remada aqui da Supreme. E essa máquina é bem legal, bem interessante. Eu vou fazer unilateral pra gente não ter que trocar tantas cargas, mas a Amanda vai manter nós duas mãos. A gente vai progredindo aos poucos. Isso, bora. Pior que pra não lateral, tá leve. Nesse treino é difícil de eu acompanhar suas cargas. Meio que tá dando. O que eu faço com as duas, você faz com o outro. É, a gente vai adaptando. Sim. Mas o treino de perna... De perna vai. Aí você vai ganhar de mim nas cargas. A gente tem que marcar um. Marcar um aí. Não tem não. Pra um pelo menos me sair bem aí. Ela vai me humilhar no treino de perna, vai ficar feio pra mim. Então, vamos pra um treino de ombro, um treino de peito. Agora um treino de ginástica, eu deixo você me humilhar. Aí tudo bem. Mas de perna não precisa, né? De perna também. É isso aí. É... Mantenha essa carga agora, né? Trouxe. Fechou. O banco, você abaixou? O problema é que fica regulando o banco só. É, é um detalhe. Tá leve isso aqui ainda, hein? Fez doze sorrindo. Fez doze sem expressar a reação. Sim. Nesse outro, aumentar também. Tá super de boa ainda. Tá de boa. Eu acho que as quatro, pelo e o lateral também vai. As quatro placas de cada lado. Será? Você tem, tem mais uma série depois. Vamos ver. Bora. Vamos. Vamos. Explosivo. Bora. Bora. Escorreu da mão. Você tinha soltado. Eu falei, vixi. Mais ou menos. Eu ia tentar mais, só que escorreu da mão. É, foi seis, sete repetições. Acho que foi seis repetições. Razoável. É, não. Mas valeu, valeu. Tá ok. Chegou as duas horas na academia. Fez um treino de perna de três horas. Foi. Almoçou e tá treinando costas agora. Só pra vocês terem uma noção. Mas ainda tá no pique. Ainda tá no pique, ó. Se der, acho que ainda vou fazer cardio. É o que a hora eu permitir. Vamos fazer escalada também depois daqui. Natação. Já faz tudo. Nossa, agora tá pesado, peraí. Ainda mais minha lateral. Dá pra ir. Se aumentar ainda vai. Foi quantas repetições? Acho que vai, foram dez. Então, ó, cinquenta quilos cada lado. Então, cem quilos ela tá pegando aqui na remada. Beleza? E é isso. Fazer umas, no mínimo, oito. Foi? Bom. Doze repetições ainda, hein? Foi. Sem fazer careta, detalhe. Isso é. Isso nunca tem. Agora vai zerar? Nossa, posso tentar. Será que eu zero? Zera. Tem 160 de cada, com uma mão só? É verdade. Não, treino com ela, tipo assim, não, barra. Tenta com 70 quilos. Remada, tenta zerar. Vamos ver. Não, mas vai. Tem que pegar mil anilhas agora. Dá pra colocar sete? Eu acho que dá. Mas aí vai ficar, tipo, na pontinha. Pode ser que caia. Então, a gente vai colocar seis placas. Tem chance. Tem chance. Cada placa de 20. Então, 20, 40, 60, 80, 100, 120. 240 no total. Certo? Tá pra dar motivação? Vai. Tem que sair. Bora. Partiu. Esse foi mais forte. Nossa, foi pesado essa agora. Caramba. Pelo amor de Deus. Nossa. Tinha que concentrar um pouquinho mais. 10, boa. A gente tá utilizando, então, a corda que o Pitbull mordeu, como vocês podem ver, né? Tipo, ela tá bem. O Pitbull pegou na boca, hein? Arregaçou ela. A gente vai usar essa, que é mais outro estilo. Amanda é simplesmente imparável. Ela começou com 17, foi pra 21. Aí eu falei assim, você vai manter ou vai aumentar? Ela, não, acho que dá pra aumentar. Foi pra 25 agora. A vontade era zerar, mas ainda não tá nesse nível. Só que o problema, o problema é que eu tô fazendo com 32. E 25, tá começando a ficar muito perto da régua que eu tô fazendo, entendeu? Então, acho que eu vou ter que aumentar, fazer alguma coisa aqui pra aumentar. Eu vou aumentar, você vai aumentando também. É, eu vou ter que roubar, porque é o único jeito, né? Você não acompanha. Tô tentando. Demorou. Demorou, bora lá. Concentra. E bora. Agora travou. Brabo, tá vendo? Caraca, vou ter que aumentar de verdade. 36, é, tá bom. Aí fica menos humilhante. Lembra de voltar. É, tem que aumentar aqui também. Quantas reps, Amandinha? Eu acho que 8 vai. 8 vai? Ou se for 8, já vai pra 10. Demorou, me motive então. Vai. Dá pra ir mais duas pra 10. 10. Tem que hoje. Não foi nada não. Mas eu acho que eu fiz 11 e ela contou errado. Não sei, será? Eu acho que sim. Mano, é da hora. Isso que era pra dar certo. Aí também tem esse movimento aqui. Tipo, foi o certo também ter o oposto que esse aqui. Galera, ela acabou de mostrar o vídeo dela quebrando o antebraço. Mas o que eu falei é que o mais impressionante não é ela quebrando o antebraço. Ela mandando handstand em cima da mão do maluco. Tem noção? Eu, obviamente que eu não treino especificamente pra isso. Mas tipo, eu sou relativamente bom na handstand. Eu não consigo mandar na mão de alguém. É difícil? Tipo, muito difícil. É bastante consciência corporal. Demorou muito a aprender? Até que sim. Mas tipo, esse aqui foi um dos movimentos que eu aprendi antes. Nesse tipo, te líder. Tipo, vai várias acrobacias. Aí primeiro eu comecei aqui, que chama tipo prep. Que também dá pra fazer na extensão. Tipo, eu fazia aí em cima mesmo com a pessoa também com a mão esticada. A naja, dorsal naja. Boa. Nossa, esse é o momento do treino. Tá todo mundo cansado, morrendo de fome, querendo acabar o quanto antes. Mas é isso, a gente continua. Continua. É, pensa que ela já fez um treino de perna antes também, detalhe. Complicado. Você tomou café da manhã, pelo menos? Tomei, tomei café da manhã, lanche da manhã. O que você comeu hoje de café da manhã? De café da manhã eu tô comendo geralmente dois ovos e algum carboidrato. Aí hoje foi tapioca com ovo. E aí fruta também. Aí depois pasta de amendoim no lanche com whey. E também aveia. Boa. Aí já foi as refeições. Ah, então menos mal. Então, agora nessa nova dieta que eu tô fazendo, tá dando duas mil e cem mais ou menos. Uma coisa assim. Aí você tá fazendo pra secar? É, eu tô tipo uma manutenção agora. É pré-contest praticamente já, né? Que eu vou entrar em cutting, eu acho que semana que vem ou a outra. Ah, tá. Que eu ainda vou competir esse ano, então tipo, já tô aí na preparação. Da hora. Vai ser em dezembro? Vai ser em dezembro. Mr. Santos, que dia? Vai ser dia 2 de dezembro. 2 de dezembro? E aí eu tô querendo também aproveitar e emendar o Muscle Contest, que vai ser dia 16. Caralho. Aí eu vou conseguir ainda competir duas vezes esse ano. Poucas ideias. Aproveitar uma preparação e já ir na outra também. Da hora, da hora. Quem sabe a gente pode ir assistir lá também. Nossa, isso. De repente gravar alguma coisa. Da hora. Isso é legal. Muito leve demais. Tchau, é ok. Tchau, é. Bora. Isso. Bora. Brigou aí, hein? Brigou aí, foi. Foi. Foi às 8, pelo menos. Boa. Bom, vamos. Sozinha, bora. Bora. Melhor aguardar. Eu vou terminar as refeições com menos. Boa. Show de bola. Foram todos aqui, né? Foi. Foi todos aqui. Morou.